Uau! Eu sou o Vlad Oliven. Neste vídeo a gente continua a falar de primitivas pelo conceito de dimensão dos elementos de um modelo. O ZBrush não trabalha com tamanhos definidos. Eles são função da ferramenta que você escolhe para posicionar e escalar o objeto, assumindo qualquer tamanho numa geometria. É ruim, mas tá bom. Em certas coisas aí não reclama. Muito. Bem, nesse vídeo a gente vai continuar nas premissas básicas da construção poligonal, seguindo os ensinamentos de Michael Padlove, que é um dos melhores modeladores, DesiBrush, que a gente tem por aí, ok? Vejam, o que que nosso amigo faz? Se eu venho aqui, MakePolyMesh, eu nem precisaria fazer isso. Eu tô apenas reorientando novamente os polygroups aqui do meu objeto, ok? Mas eu posso vir aqui em MMPrimitives. Se eu dou um W, ok? Eu tô movendo, mexendo esse negócio aqui. Vou dar um Rotate aqui pra vocês verem. Opa, talvez com... Opa! Isso aqui não é muito, não é muito facinho de ajustar, mas o que eu tô querendo fazer, em última análise, é isso aqui. A gente tem isto aqui. Se eu vier aqui, vejam, cilindro, eu mudei a conformação do meu cilindro, ok? Vejam, posso criar aqui alguma, alguma divisão, etc, etc, ok? Vejam, se eu venho aqui, então, MakePolyMesh novamente, eu posso vir aqui com a minha ferramenta Move, soltar o meu, o meu cadeadinho pra mover só o... Vou tirar a Perspective aqui pra eu saber onde eu tô fazendo, ok? Botar meu cadeadinho de novo, vira aqui, dá um Ring. Opa! Eu fiz uma besteira. Que besteira é essa? Eu preciso vir com o meu Ctrl aqui, para mascarar esse objeto, e aí sim, eu posso vir aqui e dar um Ring. E ele não vai mais transformar o meu objeto, ok? O que que ele fez? Ele aplicou um objetinho aqui, ok? Vou tirar o Perspective não, vou tirar o Floor, ok? Se eu dou um MakePolyMesh aqui, eu tenho o meu objeto aqui, e agora eu vou fazer um negócio que eu corro o risco de... Vou dar um... Eu agora, eu confesso que eu... Deixa eu ver... Não, não é aqui, eu tentei dar um H aqui, eu tô... Frame! Eu esqueci qual é o... A ferramenta de navegação que funciona melhor aqui, ok? O que nosso amigo Pavlovich faz aqui, a última vez que eu tentei fazer, eu acabei... Vejam, Create Insert Mesh, e nós vamos criar um New, ok? A última vez eu travei a máquina, exatamente nisso aqui. O que que ele tá querendo mostrar com esse negócio aqui? Mostrar o seguinte, vejam que a gente não trabalha muito bem com as unidades no ZBrush, e ele diz isso, diz isso claramente, ok? A gente pode vir aqui, dar um Unify, que isto vai aumentar o tamanho do seu objeto aqui, aqui, ok? Mas, em geral, quando você vier aqui, é... Um Control, se eu não me engano, aqui, não... Ah, Shift F... Estou fazendo besteira... Ok, não tô conseguindo... Vamos ver com qual... Aqui... Enfim... Vejam que... O que ele faz, na verdade, é mostrar pra gente, vejam, vou dar um... Liberar aqui, que o tamanho não importa muito, ok? A gente, na verdade, vejam, eu tô com o objeto posicionado aqui num lugar meio besta, ok? E toda vez que eu clico ele aqui, eu tô com esta posição, ok? Vejam que... Isso aqui é meio bobo, mas o que ele tá mostrando pra gente, o que ele mostra nesse... No vídeo relacionado a isso, é o seguinte, a gente não tem um formato definido, ele tem um formato de bounding box, ok? E você não tem um tamanho definido do teu objeto, ok? E você pode colocá-lo com qualquer tamanho, na sua geometria, ok? E ele é função, na verdade, deixa eu ver, se eu colocar aqui, opa... É... Eu tô fazendo muita besteira aqui, mas... Tá engraçado... Tira isso aqui... É aqui... Aqui... Vejam que... eu tenho várias posições pra colocar, uma vez que eu tô com o eixo todo furado, ok? Mas o que que eu tô querendo mostrar com isso? Tô querendo mostrar que não tem um tamanho definido pra você fazer esse tipo de coisa. Ah... Posso vir aqui e tirar tudo de uma vez. O que ele tenta mostrar aqui é o seguinte... Se eu vier aqui... Vamos dar um scale no objeto aqui... É... Vejam que eu tô com ele bem fora do meu eixo aqui... Mas... Opa... Hoje eu tô... Tô realmente mal de... Approach... Mas vejam lá... Vamos colocar ele em qualquer lugar... Esse não é o problema, ok? É... Vou tirar... Vou dar um draw aqui... Vou dar um scale... É... O scale aqui é proporcional... Vejam aqui... Eu tô na verdade... Dando um scale... É... Vamos pegar aqui... Eu tenho a impressão que eu tô com o meu objeto... Pronto... O que eu tô querendo mostrar... Tô dando um scale... Um objeto como um todo... Vou dar um frame aqui... E... Isso poderia significar... Uma vez que eu tô dando um scale... Um objeto... Um objeto... Poderia significar que... Eu viesse aqui de novo... Create Insert Mesh... Append... Ok... 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 Vamos lá... Create Insert Mesh... Append... Ele não deixa... Ah... Muito bem... Ele não tá... Ele não tá... Ele não sabe qual é... A seleção que eu tô fazendo... Ok... Já entendi... Muito bem... Deixa eu vier aqui... Eu na verdade... Tô tentando entender... O Create Insert Mesh... Aqui... Funciona... É... Eu vou tentar de novo... Vou vir pra cá... Vamos ver... Create Insert Mesh... Append... Skip Unnote... Ah... Isso aqui... Pronto... Eu tava fazendo uma bobagem... Acabei criando uma outra... Um outro... Ok... Você vem aqui... Nós temos dois... Porque eu não tava entendendo... Opa... Tá difícil... Eu não tava entendendo aqui... Mas... Eu tô neste Insert Mesh... Ok... E neste Insert Mesh... Apesar de eu ter um objeto muito maior... Veja... Ele continua... Não dando a mínima... Se eu clico com o Shift aqui... Eu até consigo que ele tenha... Alguma posição... Mas... Isso não... Independe... Independe... Veja... Se eu clico aqui... É o mesmo objeto... Ok... E vocês devem estar me perguntando... Que salada... Sim... É uma salada... Mas... Esse é... É o conceito do software... Ok... Ele não trabalha basicamente com... É... Modelos... Com uma unidade de medida definida... Ele... O ZBrush... Ele é meio... Um software de... Conceito... Ok... Então você vai desenvolvendo o teu objeto... E depois você descobre... Qual é o tamanho que ele vai ter... Trabalhando... As unidades... Trabalhando aqui... Se a gente vem... Se eu não me engano... No Geometry... Nós temos o Size... E tal... E depois... O Size... Com o nosso Size... A gente adequa ele... A um tamanho definido... Ou então... Quando a gente for... Dar um Export... O Export... Também mexe... Na escala de saída do objeto... Etc... Etc... Basicamente... É isso aí... Ok... A explicação ficou meio capenga... Mas o começo... É meio capenga mesmo... Nos vemos no próximo vídeo... Isso é um treinamento... Aqui a gente é Insert Multimash... Parece nome de Mata Mosquito... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino Gratuito de Tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também... E aí... 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 E aí O que é isso?